Olá, essa é a aula de número 17 do nosso curso de Física Matemática. O assunto hoje é a corda percutida e a corda dedilhada, que são dois exemplos de soluções baseadas nas soluções que nós obtivemos nas últimas aulas. Mais ou menos o esquema do que nós vamos ver. Primeiro nós vamos discutir o problema da corda percutida, encontrar a sua solução, e depois a chamada corda dedilhada, também achar a sua solução. E no final nós faremos um sumário dos resultados que nós obtivemos até aqui. Na última aula nós obtivemos expressões que descrevem o movimento da corda vibrante, uma corda de comprimento L e que tem as suas extremidades fixas, submetidas a certas condições iniciais que fixam a posição inicial da corda e a velocidade inicial com que cada ponto se move. E o que nós vamos fazer aqui é analisar de modo mais explícito essas soluções em dois casos, como eu disse, da corda percutida e da corda dedilhada. A diferença entre essas duas cordas, desses dois problemas, é a condição inicial que as distingue. Então, vamos começar discutindo a chamada corda percutida, no que consiste nisso. A corda percutida, para ela, a condição inicial é que o perfil inicial da corda, que é descrito pela função u0 de x, é identicamente nula. E, simultaneamente, a velocidade inicial transversal de cada ponto da corda é descrita por essa função que aqui está, v0 de x vale 1 no intervalo que vai de A até B e 0 de outra forma. A e B é um intervalo qualquer contido no intervalo 0L, onde a corda existe. Isso é melhor ilustrado, talvez, nessa figura que aqui está. Em preto, vocês veem a corda que se estende na condição inicial entre o ponto x igual a 0, que é este ponto aqui, e o ponto x igual a L, que é este ponto aqui. E a corda, portanto, está parada nessa posição, fixa nessa posição, não tem nenhum afastamento da sua posição de equilíbrio, enquanto que, em vermelho, vocês veem o perfil de velocidades iniciais. No intervalo entre A e B, é imprimida uma velocidade 1 a estes pontos, e os demais pontos no intervalo, que vai de 0 até A e de A até B, estão parados. Essa é a condição inicial que caracteriza o que nós chamamos de uma corda percutida. E nós vimos nas aulas anteriores que a solução da equação de ondas para uma corda vibrante qualquer de comprimento L, e que tem os extremos fixados, ela é dada por essa expressão que está escrita aqui, ela é dada em termos de uma série infinita, envolvendo certos coeficientes a, n e b, n, que aqui aparecem, que são multiplicados por cosseno de ômega nt, ômega n sendo dado por um múltiplo de πc sobre n, n aqui é um número inteiro entre 1 e infinito, e esse fator aqui que corresponde à dependência temporal é multiplicado por seno de nπx sobre L. É muito fácil verificar que essa solução, essa expressão que está, satisfaz as condições de contorno de se anular em x igual a 0 e em x igual a L, porque esse fator seno sempre se anula em x igual a 0 e x igual a L. É por isso que as coisas são assim. Cada um desses termos que está sendo somado aqui é chamado de um modo normal de vibração da corda, e o que nós vemos é que essa solução geral expressa em termos de uma soma de modos normais de vibração. Cada um deles representa uma corda que oscila com uma frequência é dado por ômega n para cada um dos ns que comparecem na soma. Um fator importante são esses coeficientes a n e b n, e como nós vimos, eles são fixados em termos das condições iniciais, u0 e v0, ou seja, quais forem essas condições iniciais. a n é dada por essa integral, 2 sobre L, integral de 0 até L, seno de nπx' sobre L, u0 de x' dx', uma integral em x' ao longo da corda, portanto de 0 até L, e b n é dada analogamente, apenas a única diferença é que comparece v0 no lugar de u0, e é um fator 1 sobre ômega n, também multiplicando a expressão. Então, se nós soubermos a expressão explícita para u0 e v0, nós podemos encontrar a solução de qualquer corda vibrante determinando a n e vn, b n, e depois retornando a essa expressão e inserindo esses valores que aqui estão, e é exatamente isso que nós vamos fazer no nosso problema. Vejam que na corda que nós estamos discutindo, a chamada corda percutida, nós sabemos que a função u0 é idênticamente nula, e a função v0 é simplesmente uma função que vale 1 no intervalo a, b, no intervalo qualquer fixado. Portanto, ela corresponde a uma situação na qual a gente dá, digamos assim, uma martelada entre o intervalo a e b, e esses pontos começam a se mover em t igual a zero para cima com velocidade de v0. Essa é a situação que nós vamos descrever. E o que nós vamos fazer agora, então, é determinar os coeficientes a n e b n usando estas fórmulas que aqui estão. Vamos começar com o mais fácil, que é o a n. Como u0 é igual a zero, os a n são todos eles nulos. Ou seja, a n, que é dada em geral por essa expressão, tem que ser idênticamente nulo para todo o n, porque a função u0 é idênticamente nulo. Então, nesta soma que aqui está, estes termos todos, que correspondem aos fatores que contêm a n, não comparecem, eles são idênticamente nulos. Um pouco mais trabalhoso, mas não muito, é o cálculo dos coeficientes b n. Em geral, eles são dados por essa expressão. 2 sobre ômega n e l, integral de zero até l, esse fator seno vezes o v0 de x. E, no caso, nós sabemos que v0 de x linha é igual a 1 apenas no intervalo a b. Essa é a escolha que nós fizemos, que corresponde à corda percutida. E, portanto, o que nós temos que calcular é essa expressão. Aqui eu já escrevi explicitamente o que é ômega l, como sendo 2π c sobre l. E a integral se restringe a uma integral de a até b, não de zero até l, porque é apenas nesse intervalo que a função v0 é não nula. Agora, essa integral é muito fácil de calcular. O resultado da integral está aqui, a integral da função seno é muito bem conhecida. E, se vocês fizerem a continha, isso é elementar, vocês constatam que a solução é essa que está expressa aí. Isso fornece todos os coeficientes b n. Em termos de n, vejam que ocorre uma dependência em n aqui, assim como aqui dentro dos cossenos. Ocorre uma dependência em a nesses dois cossenos, igualmente, e em l. Mais importante, talvez, para o comportamento geral da solução, é o fato de que esses coeficientes, como vocês veem, decaem relativamente rápido. Quando n vai para o infinito, eles decaem como 1 sobre n ao quadrado. Então, agora, retornando à nossa expressão em série, a expressão a que eu me refiro, deixa eu retornar um pouco, é esta aqui. Vocês veem que esse termo aqui não contribui, porque os a n são todos eles nulos. A única contribuição relevante é desta expressão. E escrevendo explicitamente os b n's que acabamos de obter, esses aqui, nós temos essa expressão para a solução completa do problema da corda percutida. Uma corda na qual, originalmente, em t igual a zero, ela está parada e, desculpe, ela está fixa na sua posição de equilíbrio e imprime-se uma velocidade transversal igual a 1 no intervalo a b. A solução, como vocês veem, é dada por uma série infinita, que, infelizmente, não pode ser expressa em termos de funções conhecidas, mas não faz mal para todos os efeitos práticos. Ela pode ser calculada com bastante boa precisão, até porque os termos da série decaem rapidamente com n, eles decaem com 1 sobre n ao quadrado. Então, por exemplo, se vocês calcularem os 100 primeiros termos na série, que é facilmente feito usando-se um computador, vocês vão ter um erro grosseiramente da ordem de 1% nas expressões. A dependência em t está toda ela contida neste termo aqui e a dependência em x está toda ela contida neste termo aqui. Esses termos são somados de n igual a 1 até infinito. Bom, essa foi a solução, então, da corda percutida e, como eu disse, o cálculo dessa expressão pode ser feito numericamente usando um computador com muito boa precisão em função do rápido decaimento a zero desses coeficientes que multiplicam aqui. Isso é um exemplo de uma série de Fourier que decai rapidamente com 1 sobre n ao quadrado. Agora nós vamos discutir o segundo problema do qual nós podemos tratar da mesma maneira, que é o chamado a corda dedilhada. No que consiste esse problema? É um problema no qual as condições iniciais são diferentes da corda percutida que nós tratamos. A saber, a função o zero de x não é identificamente nula, ela é dada por essa expressão que aqui está, que já já vou explicar, parece complicado, mas não é. Ela diz que o zero de x cresce linearmente entre zero e l sobre 1, um intervalo onde x varia de zero até l sobre 2 e depois decai a zero linearmente com x no intervalo de l sobre 2 até l. Essa expressão parece complicada, mas na realidade é algo muito simples. A saber, o zero é dada por essa expressão que aqui está, por essa figura, aqui está a corda se estendendo entre x igual a zero e x igual a l, os dois extremos fixados, estão presos, e no intervalo que vai de zero até l sobre 2, ela cresce linearmente até 1, a altura aqui é 1, como vocês veem nesse risco vertical, e em seguida ela decai linearmente de 1 até zero, no intervalo que vai de l sobre 2, a metade da corda até a posição final da corda. Que é se tudo se passa como se eu viesse aqui no meio da corda, pinçasse ela e erguesse ela até essa altura, erguesse ela até essa altura, perdão, erguesse ela até essa altura e soltasse. Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial a gente nesse problema toma como sendo zero. Então o que a gente faz efetivamente é apenas isso que eu indiquei, a corda está originalmente estendida entre zero e l, eu pinço ela na metade, ergo ela e solto. Por isso que se chama-se corda dedilhada. Isso é exatamente, aliás, o que acontece num violão, vocês, num violão, o músico faz um movimento de pinça e pinça cada uma das cordas, não exatamente no meio, como está descrito aqui, mas solta, dá uma certa posição na qual ela é esticada e a partir daí ela exerce um movimento que nós vamos passar a descrever. Então esse é o perfil inicial da posição da corda e a velocidade nós adotamos, como eu disse, como sendo zero. Então a corda está inicialmente imóvel, ela está parada e é solta naquela posição indicada na figura que nós acabamos de ver, nesta figura que está colocada aqui. E agora nós desejamos determinar a solução, o movimento dessa corda em todas as posições do espaço e do tempo. Isso é descrito por essa função U, que como nós vimos em geral, é dada por essa série infinita que aí está, onde os coeficientes a n e b n nós já vamos indicar, como são dados, ômega n é dado por essa expressão, são as frequências de cada um dos modos vibracionais dessa corda, que é o nome que se dá a esses termos dessa série. E percebam que em função da presença desse seno, que aqui está, essa expressão se anula em x igual a zero e em x igual a L, exatamente como nós desejamos pela imposição das condições de contorno. Nesse caso desse problema, os coeficientes bn, que aqui aparece, são os mais fáceis de calcular, porque bn, em geral, de acordo com as fórmulas que nós vimos na última aula, eles são dados por essa expressão que está escrita aqui embaixo, por essa integral, e como v zero, nesse caso, é assumido como sendo zero, os bn são todos eles identicamente nulos. Então, nessa série que aqui está, estes termos aqui não comparecem, eles são todos iguais a zero, a série, portanto, se restringe a uma série de cosseno de ômega t vezes seno de npx sobre L, como vocês veem. Já a determinação dos coeficientes a N é dada novamente por essa mesma expressão que nós já vimos, 2 sobre L, integral de zero até L, de seno de npx sobre L, o zero de x, dx. E tudo o que nós vamos fazer agora é calcular essas expressões. Para isso, nós usamos a fórmula explícita do zero de x, da função zero, que descreve o perfil inicial da corda. E lembre-se que essa função zero, deixa eu retornar, ela é dada por essa expressão, ela vale 2 sobre Lx, no intervalo que vai de zero até L sobre 2, e depois 2 sobre Lx, L menos x, no intervalo de L sobre 2, até L. Isso é descrito como discutimos, por essa figura que aqui está. Então, retornando à expressão, tudo o que nós vamos fazer é calcular essa integral especificamente para aquela função zero. E aqui está a integral que nós desejamos calcular. no intervalo de zero até L sobre 2, a função zero é proporcional a x, com coeficiente 2 sobre L, que eu já coloquei, evidentemente, do lado de fora. E do lado, no intervalo que vai de L sobre 2, que é a segunda metade desse intervalo de integração, a função vale L menos x, linha, também multiplicando por L, 2 sobre L, que eu já coloquei para fora, formando esse fator 4 sobre L ao quadrado. E agora o que nós vamos fazer é calcular essas duas integrais, o que é uma tarefa muito simples, que vocês certamente já viram ser feita de uma forma ou de outra em cursos de cálculo 1. São integrais que são muito fáceis de se calcular usando integração por partes. É isso que nós vamos agora indicar, como é feito. Por exemplo, a primeira das integrais, aqui vai de 0 até L, de seno de x, n pi x linha sobre L, pode ser calculado usando a integração por partes e a expressão que se obtém é isso. Eu recomendo como exercício todos vocês tentarem fazer isso. É muito simples de se fazer. Certamente qualquer curso de cálculo indica como isso é feito, bons livros de cálculo mostram como esse cálculo pode ser feito de maneira explícita. Essa expressão que se obtém para esta integral e para a segunda integral de maneira completamente análoga. Se vocês fizerem a conta, vocês obtêm essa expressão. Percebam que ambas as expressões são bastante similares. Elas na realidade só diferem por esse sinal menos que está colocado aqui no primeiro termo. Percebam que este primeiro termo cai com 1 sobre n e o segundo termo cai com 1 sobre n2. E tem ainda alguns fatores adicionais. Por exemplo, este fator aqui que nós vamos ainda discutir. Agora percebam que a integral que nós estamos calculando, deixa eu retornar, ela envolve a soma dessas duas integrais. Portanto, envolve a soma desses dois termos. E, por sorte, o que acontece de importante é que esses dois termos aqui se cancelam quando a gente se soma porque eles têm sinais opostos. Já os segundos termos, esses termos que vão com 1 sobre 2, são idênticos e, portanto, eles se somam. Como resultado, a expressão final completa para os coeficientes a n é essa que vocês aí veem. A n para todo n de 1 até infinito é dado por 8 sobre n2, pi 2 vezes seno de n pi sobre 2. Essa é a expressão para os a n. Percebam que eles decaem também rápido, exatamente como no problema da corda percutida. Eles caem com 1 sobre n ao quadrado e n é um decaimento, portanto, rápido. Tem alguns manabalismos que nós ainda desejamos fazer com a série. A série escrita completamente, na sua forma completa, está aqui. Vocês percebem que aqui estão os coeficientes a n. Aqui está o termo oscilatório, o cosseno de n pi ct sobre l, que é o cosseno de ômega nt. E, por fim, esse último fator que é importante por forçar a corda a ser anular, ou melhor, forçar a amplitude da corda a ser anular em x igual a 0 e x igual a l. Como eu disse, existem algumas manipulações a serem feitas pelo seguinte, este fator que aqui comparece, seno de n pi sobre 2, pode ser escrito de maneira um pouco mais simplificada, porque seno de n pi sobre 2 vale sempre zero se n for um número par e, se não, se ele for um número ímpar, ele vale menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2. Recomendo vocês checarem a validade dessas afirmações. Então, seno de n pi x sobre l se anula quando n é par e, se ele não for par, se ele for um número ímpar, o n, então ela vale mais ou menos 1 dependendo de n ser, dependendo do valor de n. O que está nos dizendo é que nesta soma que aqui está, nós não precisamos considerar o caso de n par, o caso de n ímpar apenas é interessante, os termos com n par se anulam em função deste fator que ocorre nas somas. Então, seria interessante a gente reescrever essa soma levando em conta essa informação e, para isso, nós jogamos fora os termos com n par e consideramos apenas os termos com n ímpar. Então, o que nós fazemos é que nós escrevemos n sendo ímpar da forma 2m mais 1 com m variando entre 1, 2, 3 e assim por diante. Esses são os únicos termos que consideramos porque são os únicos termos nos quais m assume o valor ímpar. Por exemplo, quando m é igual a 0, n é igual a 1, quando m é igual a 1, n é igual a 3, quando m é igual a 2, n é igual a 5 e assim por diante. Com isso, fazendo m variar de 1 até infinito, a gente consegue fazer com que essa expressão aqui percorra todos os números ímpares positivos. Então, se eu, ao invés agora de somar de todos os n, incluindo apenas os n pares, perdão, os n ímpares, eu somar em m a expressão que eu tinha anteriormente escrito, assumir essa forma, e eu, de novo, recomendo vocês checarem isso, ela é obtida da expressão anterior simplesmente escrevendo n dessa forma, jogando forma os termos pares e somando para todos os valores de ímpar, todos os valores de m de 0 até infinito. Essa é uma nova expressão, talvez mais simples, mais compacta e que descreve todos os termos não nulos que aparecem naquela somatória que nós escrevemos agora há pouco e que representa a função u de x e t. aqui está ela, em toda a sua glória, ela representa a solução do nosso problema com aquelas condições iniciais que nós mencionamos e essa função satisfaz as condições de contorno, satisfaz a equação diferencial, nós chegamos nela a partir disso, e para efetivamente calcular o valor de u de x e t, isso não pode ser feito analiticamente, mas pode ser feito numericamente, por exemplo, somando alguns termos nessa série, como ela decai rápido com 1 sobre m², basta somar, digamos, 100 termos, 200 termos, 1000 termos, para se ter uma precisão excelente para o valor de u de x e t. Isso aqui, efetivamente, é feito na prática quando a gente resolve equações diferenciais ordinárias ou parciais cuja solução seja expressa em termos de uma série, no caso, uma série de Fourier como essa que vocês aqui veem. Vamos agora somarizar o que nós vimos. Nós obtivemos soluções em termos de séries para a equação de ondas que descreve o movimento de uma corda vibrante de comprimento L com os extremos fixos para o caso de condições iniciais que descrevem a chamada corda percutida e a chamada corda dedilhada, respectivamente. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto